Alô, alô, bem-vindos a mais um vídeo. Por hoje quero-vos mostrar como podem utilizar a ferramenta de Track Grouping Matrix para agrupar algumas pistas para automatizar em conjunto. Podemos escolher aqui, nesta ferramenta de grouping, ou com a tecla no Windows de Ctrl Alt G, vamos escolher a pista 3, 4 e 5 automaticamente vão ficar aqui com uns quadradinhos cinzentos com uns triângulos vermelhos, quer dizer que as tracks estão agrupadas. Esta é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer seria através de selecionar as pistas carregar com o botão direito, Track Grouping e no Track Grouping tem aqui nos parâmetros, podemos dizer que esta será a lead, quer dizer que vai ser a pista que vai comandar as outras e estas duas podem ficar como follow. Como vê aí na matriz do Track Grouping uma está como lead e as outras duas estão como follow. Temos de ter estes dois menus. Isto serve por aqui. Para, por exemplo, se tivermos visualizar com a tecla do V automatização do volume o que fizermos no primeiro com a tecla do Alt e o rato direito vamos encontrar vai-nos aparecer o Razer Edit e o que vai acontecer é que todas as alterações que fizermos na primeira vão-se propagar para as seguintes. Isto dá muito jeito para quem não usa subgrupos ou VCA's para automatizar em grupo as pistas que fazem parte de um kit de bateria um conjunto de guitarras em vez de automatizar uma a uma. Espero que tenha sido útil. Grande abraço.